Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje estou aqui com a minha amiga Maria Luísa Oi E hoje a gente vai fazer pra vocês uma tag que é super legal que é Quem é mais provável? Então não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal aqui embaixo Então vamos lá Bom gente, a Maria Luísa também tem um canal, vou deixar o link aqui na descrição Então se inscreve lá né Maria? Aham Então vamos lá, eu vou explicar pra vocês como é essa tag A gente está aqui com umas plaquinhas, não é plaquinha? Papel, não é mesmo? A gente escreve aqui o nome Malu, né? Da Maria Luísa E o Lolo sou eu, assim a Maria também tem a mesma coisa Se a gente vai fazer uma pergunta pra outra, tipo Quem é mais provável fazer mais vídeos no YouTube? Assim a gente tem que colocar o nome da pessoa Sou eu, você tem que gostar o Lolo, né? Então espero muito que vocês gostem Então vamos lá Vamos lá, vai Você que começa Quem é mais provável de fazer uma trollagem com a BFF? Nossa, quem que você colocou? Eu? Porque você Não, você Gente, você me trollou no... Eu não consegui mais trollagem com você Mas gente, a gente deu meio que uma roscadinha aqui Eu acho que é Maria, mas eu acho que é eu Mas vamos lá pra próxima Uma coisa Quem é mais provável de fazer mais músicas? Mostra aqui Eu, gente E eu até concordo, né? Mas só vem Quem é mais provável de comer coisas azidas? Eu? Eu que gosto muito de japonês, né? Mas a Maria não gosta muito Eu gosto muito de japonês, mas não tá aqui Agora é minha vez, né? Quem é mais provável de ficar com o cabelo solto na escola? Minha, agora não gostei Ai, eu acho que é você Sim, cabelo solto, eu vou de cabelo preso Ai, não! Sou eu! Você não tá de cabelo preso na escola ou não? Gente, tem dia que você vai de cabelo solto e diz que eu vou de cabelo preso É, você tem que consumir de cabelo preso, não é? Acho que sim, então Ai, tô só eu Eu olho que sou eu, perguntei Vai, próxima Quem é mais provável de fazer um músculo na praça com todo mundo olhando? É você? Não, é você Eu não tenho coragem, eu tenho vergonha, pô Ah, mais ou menos, metade, nós duas, vai Eu, tipo, eu tenho um pouco de vergonha, se alguém ver, eu continuo fazendo Vai, agora é a minha vez Quem é mais provável de ficar um mês sem mexer no seu canal? A culpa não é minha que eu não tenho ideia de vídeo Eu tentei fazer um vídeo com a minha mãe Epa Tentei fazer um vídeo com a minha mãe esses dias, só que não deu certo Mas então se inscreva no canal da Melo Liza Maria Qual que é a meta que você tá querendo chegar de inscrito? Sim, sei o que não Aham Nossa, a meta que eu quero é o último nível do YouTube Mas é meio difícil Mas fala, toca cedo Ai Tá, quanto que eu pretendo pra agora? É Ahm, 50 Então a gente se inscreve no canal da Maria, vamos tentar chegar ao rumo Hashtag rumo aos 50 da Maria Mas agora é a sua vez, né? Quem é mais provável de ficar falando enquanto vê o filme? Não, calma 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 Gente, a gente é assim, tá galal mesmo Quem é mais provável de rir das suas próprias piadas? Tá bom, eu confesso Acertou Gente, eu tô louco que eu não vou dar uma piada assim Tá, próxima Quem é mais provável de quebrar uma coisa? Você Acho Eu sou cuidadosa Eu não consigo Não, tipo Não sou coisa Tem uma vez que eu tava dando no... Na escada rolante No chamada Eu tô chegando no celular Gente, o que é isso, Maria Luís? É sério Que, sabe, as patineiras que elas vão entrar Pensou Eu sou a cair dentro do bote de novo Já era Vai Agora É a minha vez, né? Gente, daqui vai ser a última perguntinha, né? Vamos ver Quem é mais provável de sentir vergonha? Na escola Ai, meio Ai, eu não sei Meio Meio, tipo assim Eu tenho meio que vergonha, assim Quando a gente chama a atenção, tipo Tá fazendo Você fica com medo Aí, vou calar a idade na cabeça Ha! E aqui Vai, vai pra você Mas então, gente Foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Gente, eu vou falar pra vocês uma super, hiper, mega novidade Eu e a minha amiga Maria Luísa Estamos pensando em o que, Maria? Criar um canal só de nós duas É, que vai se chamar Não sabemos o nome direito Não vai se chamar, tá? Não sabemos o nome Mas eu acho que vai ser muito da Maria e da Lorena Alguma coisa assim Mas, gente Quando eu fizer o canal A gente vai deixar, tá? O link aqui na descrição pra vocês, tá? Espero muito que dê certo Então, por favor Não esquece de comentar também no canal Não se inscrever também no canal da Maria Que eu também vou deixar o link aqui na descrição, ok? Se vocês quiserem, tá, gente Que a gente faça a parte 2 Eu e a Maria aqui Quem mais procurava é o 2 Acho que eu tô até a Maria aqui Mas um super beijo pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau